Vai fazer o telhado? Vamos sentar, né, galera? Passarinho. Olha como a natureza é bonita, linda a natureza, abençoada por Deus. Ai, tá pesada, hein? Olha, galerinha, como o papelão não deu, vou ter que encher a casa tudo de barro pra fazer o telhado, porque senão não dá. Talvez não fiquem muito boas, galerinha, mas vamos tentar. Vamos mexer nas bordas e tentar fazer. A gente não vai ficar muito bom, não. Por quê? Isso aí, mas a gente não vai ficar muito bom. Precisa de papelão, galera. Atrás de você tem papelão. É, eu vou ter que diminuir a casa. Eu vou diminuir a casa, então. Fazer tudo de novo, né, que é da minha vida. Tá? É, eu vou ter que diminuir a casa. E aí, você vai ter que diminuir a casa. Tchau, tchau, tchau. Olha, galera. Galera, agora começou uns pingos aqui, daí talvez não dê o que eu fazer, mas bora fazer, galera. Partiu. 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 Partiu.